Nem dá atenção nos caras, troca. Não troca, não troca o quê? Quem é esse cara aí? Nunca nem vou falar o nome dele. Meu Deus, meu Deus. Ah, nem começou ainda. Bora. Não tem jeito. Ih, o cara aí. Falei. Nossa, cara. Não adianta não. Tem arma. Tá comigo, tá comigo. Acho que ele tá sem arma também. Sobe, só sobe, só sobe. Aproveita, aproveita. Eu vou me lenhar aqui, quer ver? Ah, vamos ter que... Pega arma, pega arma. Tem que trocar eles, senão vai deixar ele vazando. Deixa uma arma, não pega tudo não, pô. Só de fama. Aqui em cima acho que tem arma, mano. Só que é bem arriscado eu venho aqui. Ah, sim, em cima tem. Cuidado com... Tem caixinha aqui, tem caixinha aqui. Eu vou pegar. Tô de parafal. Porra, mão. Que... Já tá aqui, eu acho. Tô marcando a direita aqui, velho. Tinha que pegar a visão da negativa, pô. Vou deixar os caras avançar, não. Começou, depois eu voltei. Oh, pode parar. Já vim trocar de arma. Beleza. Melhor não? Quer ficar aí sem arma? Pega essa negativa da esquerda de vocês. Vai olhando, vai olhando a esquerda. Não vou tirar ninguém, então pega. Eu vou tentar... Olha pra mim, olha pra... Ah, vocês não tão nem aqui olhando aí. O cara vai me deitar. Por quê? Você desceu, pô. Ah, eu tenho que descer pra ficar parado. Fala aí, Cleiton. Onde o cara tá? Eu acho que ele tava aqui na minha árvore. Não sei se ele já tá, velho. Olha aqui pra baixo, olha aqui pra baixo. Ele vai aparecer pra mim ou pra vocês. Vem jogando, vem jogando. Vem a território. Vem, vem, então. Vem, vamos jogar no chão. Olha, eu acho que eles tão trocando pra Léo. Tô vendo, já pisaram gel. Acho que eles chegaram a trocar, tá ligado? Esqueceram nós. Vou entrar na casa. Precisamos de luz. Quando quiser aquilo da Evelyn, hein? Fala, velho. Uhum. MP 40. Tão trocando, tão trocando ainda. Contei tiro. Tem de sniper. Quer encostar já não, então? É, vai escoltando. Tô tentando pegar a água. Eu peguei. Peguei a visão de 1 já. Ah, mano. Acervando. Tão trocando a fúria. Bora. Ainda não precisaram de sair nós, não. Só não precisar agachar a gel. Isso, avançar. Tem que pegar o resto e o Sive. Só vai, só vai, só vai. Vem junto, vem junto, Fala. Vem junto. Tô aqui já, pô. Certo, Black. Cai, cai, cai. Brudando pé. Vou finalizar 1. Dei 1. Tô contigo. Tá encostado aqui. Salvou, salvou, salvou já. Tô na granada, tô na granada. Eu não tô direita, Black. Também. Ah, não contou. Tô na casa. Avançaram, avançaram. E braw, braw aqui. Eu espotei, espotei. Três aqui. Tinha que ir fazendo a boa. Tinha que ir fazendo a boa. Tinha que ir fazendo a boa. Acho que dois correram e ficou garagem. Vou pegar essa coleta aqui. Já rilaram, já dá. Não, não, não. Troca aqui, pô. Troca. Tô vendo um aqui nesse, é na cerca. Tá dando? Errou. Passando de direita aí, passando de direita. Meio que não zerro ela aqui. Passei aqui direita. Ó, sai da esquerda lá, hein. Deixa eu dar a direita. Vai pra garagem. Os cortes, o corte, o corte aqui, o corte aqui com nós. Tem o K98 ali na direita. Sai da visão, sai da visão do K98. Cadê o cara, pô? O Blackpix. Cerca tá aqui, pô. Tá no skipinho, skipinho, skipinho. Tá de sniper. Tá correndo, tá correndo, correndo. Marquei. Não, marquei não. Tem no skipinho. Pega ele de lado aí, só. Tem que girar aqui, mano. Ele vai tacar a granada. Ele já tá tudo na direita aí, já. Os três aí. Tem três aí na direita. Tem no granada, cara. A questão demorada é essa. Não tem granada, não tem. Gastei, sai, sai, tá? Duas, velho. Tô dentro da coisa ali, o que é isso? A onda, aonde? Né, do skipinho. Né, do skipinho. Com o Blackpix. Tô jogando aqui no skip da direita. Ah, choro, tô aí. Caraca. Cortação infinita. Tá de AWP, K98. Mano, eu vou roxar pela esquerda aqui. Vocês podem falar o que quiserem. Você vai passar na mira da AWP? Calma aí, calma aí, vou explotar, calma aí. O pai é louco. Tá vendo? Então vai, Chris. Bora, então, bora, bora. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Ah, né, tem um mini sniper. Boa, mas não quebrou. Tem duas avançando. Deixa ele ver. De cá para o marcado, de cá para o marcado. Tem dois aí. Dois marcados e um aqui na cerca. Já encostou aqui já. Não tem, não tem, não tem, não tem. Eu tenho quatro. Olha só, ele tá de AWP e K98. Tá na esquerda, já vi ele. Sem kit ainda? Pera aqui. Já gastou CR7. Já gastou CR7. Grupei dois. Calma. Ah, mano, na hora que ele tá aí, ele usou essa merda. Relaxa, relaxa. Foda, ele já deve ter saído de lá, eu acho, hein. Vem comigo, vem comigo. Já lutou, já? Vem gelo só. Tava de duas AWP, ele. É AWP e K98. Tinha que pegar a visão dele, mano. Eu acho que eu vi duas AWP e vi se... Não, não, ele tá de carro. Acho que eu vou montar. Termina aí, cuidado aí. Caraca, cadê o cara? É, ele saiu agora, não vai achar ele, não. O negócio é que dois tiros é tenso. É, no abertão, eu tenho um gelo só. Se ele deitar... Não quer comprar gelo, tem muita coisa. Bora, 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 bora aqui. Eita... Bora sair daqui, bora sair. No final a gente pega ele. Desculpa. Acho que eles estão sem kill. Vou de duas vexas mesmo, né? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Vai gelo seu, tem quatro. Ele tá aqui para a gente achar. Vou ir lá logo. Vou descer primeiro. Vai lá. Eu não vi ele ainda, ele vai estar na cerquinha. Não sei. Colei contigo. Granada. Fui em granada. Ai, meu Deus. Pega a janela, moleque. Alp. Pode jogar já, Alp? Não, não, faz a boa. Não, mas não tem bala. Acabou a bala dela. Bora por aqui já, bora passar aqui. É o squad do Mito, pô. Ah, é? Se tiver cara esperando aqui, já era, pô. Se tiver cara esperando aqui, não tem o que fazer. Vai ter, os caras tudo famosão. Deve ter, sei lá, dois e marco a frente. Então, os caras que trocou primeiro lá com nós. Ah, tem muito Viva aí, né? Eu quero garante. Se for. Vai, é que segurar a ruxa em dois aí. Já tem dois lá, já tem dois lá. Caraca, cuidado. Ó, tá desnato. Aguareta. É, ela botou o colete. Tá avançando. Tá ruxando esquerda. Acaba o colete. Esquerda tua. Black. Esquerda. Tá na negativazinha já. Certeza, já tá aqui. Veio do esquipim, aham. Veio do esquipim. Aí, granada, granada. Ó o céu aí. Black, o... Cara com o Black aí. Só pode ir pra esquerda. Tá, olha, Black. Passa a calma. Tentando pegar a visão aqui. Aqui, peguei a visão. Contou? Contou? Já o azul aí, velho. Não, não, contou não. Não, não, contou não. Esquerda tua, Clef. Esquerda tua. Aí, ó. De sniper só dando cover, não. Já vi, mas não tem como não. De sniper que tá lá atrás. Acho que tem granada, Clef. Tem granada. Mas não chega, não. Acho que vai deitar. Quebra o jogo, quebra o jogo. Para a costa. Nossa, vai vindo gás. Não, Trisson. Isso que é pra qual? Não tem como. Nem sei quando eu caí. Tá aí da direita lá, de sniper. Tá ruxando já, Black. Foi o K9, eu tributário. Olha lá. Tá bom, eu tava aí? Se dá sorte, os caras pegarem as costas, vai dar bom. Acho que mataram um deles já. Mataram um deles. Tchau, tchau. Tchau. Ah, vai subir logo Lá na direita não vai ter como A gente tava tirando pra Guarita aí De Pochinox Deve ter Guarita aí Pela direita se eu avançar muito eu levo Aí ó Não, Grudão Caramba O cara de cima da Guarita vai vir aí Vai mesmo Ih não, pô A Guarita tá tomando de Pochinox É doido Olha lá É Esse aí deve matar Mataram da Guarita Mas eles estão arrumando aí Porque o silenciador Os caras sabem que ele tá aí Com certeza Se eu avançar muito para a direita lá Eu não bagaçava esses que estavam Ruchando Guarita agora Não, já Eles mataram já Não, mas esses aí É o que ruchou Guarita R7 sabia Confio É muito A direita pegou a Viu da direita Render K9 Mano, só tem isso no jogo Se não dá render aí Eu vou segurar os caras um pouquinho ainda Render K9 Render K9 Legenda Adriana Zanotto